Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo do nosso canal. Hoje trazendo aqui para vocês uma tiragem especial, uma tiragem onde vamos canalizar uma mensagem para você, uma mensagem dos orixás, uma mensagem do orixá Xangô e uma mensagem do orixá Yansan. Vamos ver aí o que os orixás tem para trazer para você nesse dia de hoje. Qual é o conselho, qual é a mensagem, qual é o aviso para a sua vida, qual o direcionamento que você pode trazer hoje para a sua vida através desses conselhos, através desse conselho das cartas, canalizando aí essa mensagem dos orixás. Peço licença nesse momento, toda espiritualidade, peço licença aos orixás Xangô e Yansan para que possam trazer nesse momento uma mensagem especial para os seus filhos, não somente para os seus filhos, quem é filho de Yansan, quem é filho de Xangô ou não, mas para quem também crê, tem fé nos orixás. Vamos então para a leitura, vamos tirar aqui algumas cartinhas, já estão caindo aqui algumas cartinhas, vamos lá, caíram aqui algumas cartinhas, a gente já aproveita, caíram aqui outras, isso para Xangô, vamos já ver aqui direcionando também a leitura para Yansan. Você mentaliza, você escolhe aí qual orixá você gostaria de receber esse conselho, ou se preferir pode receber o conselho dos dois, são mensagens gerais, são mensagens para várias pessoas, várias energias, mas que podem de alguma forma orientar, somar na vida de vocês, e assim abrir caminhos, abrir portas, né? Vamos só, só baixando aqui para ficar melhor. Bom, então vamos começar aqui com o Xangô, tá? Xangô traz a seguinte mensagem para você, Xangô vem falar para você que tudo aquilo que você espera está vindo, está vindo para você, está vindo ao seu encontro, tá? Tudo que você deseja, tudo que você almeja de resultados, de positividade, de dinheiro, de trabalho, tem muita porta que foi fechada por outras pessoas na sua vida, que te causaram dor, te causaram sofrimento, mas que esse momento não é mais um momento de sofrer, não é mais um momento de pensar em vingança, pensar em fazer mal, esse é o momento de você enxugar as lágrimas, de você olhar para frente, de você acreditar que você é capaz de superar tudo e todos, que você é alguém mais forte, que você é alguém que sabe superar, que vai conseguir superar, que está superando esses problemas, essas dores, essas questões que você passou na sua vida, tá? Não queira trazer rememorações, memórias do passado para os dias de hoje. Complete ciclo da sua vida, se abra oportunidades de mudanças, se abra oportunidades de querer mudar, o importante é você aprender com o que aconteceu com você, é você aprender com os erros do passado, e dessa forma se impor, se impor, para que outras coisas não voltem a acontecer, outros sofrimentos, outras questões, outras dificuldades aí, não voltem a acontecer. Olhe para o seu passado, e observe que aquilo que você passou veio somente para fazer com que você cresça, prospere, e principalmente, não caia nos mesmos erros do passado, tá bom? E quando você se sente triste, magoado, sofrendo, a prosperidade, as melhorias, a justiça, não chega até você, tá? Então, há uma necessidade de você, de alguma forma, se desapegar daquele do passado, olhar para frente, desfazer da sua cabeça algumas dúvidas, desfazer alguns sentimentos negativos, algumas dores, e olhar para frente, tá bom? Então, Xangô, vem trazendo para você, esse, essa mensagem, essa mensagem especial, tem muita coisa boa para você, para vir na sua mão, chegar, rapidamente, pode ser, um emprego novo, pode ser uma oportunidade nova, de, você ter um negócio próprio, pode ser, pode ser, uma transformação na sua casa, na sua vida, pode ser, tá? Mas lembre-se sempre do que, está sendo colocado para você, para que você, se você quer mudança, se você quer melhorias, tá? Se desfaça, dos sentimentos negativos, sentimentos do passado, sentimentos de vingança, tá bom? Pois eles não vão te levar a nada, pelo contrário, eles vão atrasar a sua vida, e assim, pedir que você cresça, que você prospera, disso tudo, tire sempre, a lição, a lição de não errar mais, a lição de não cometer, os mesmos erros, pelo menos, não cometer, os mesmos erros, errar, não errar mais, às vezes, é meio impossível, né? Porque a gente, é humano, é ser humano, mas, não cometer os mesmos erros, então, essa é a mensagem, de Xangô, para você hoje. Vamos para a mensagem, de Yansan, 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 vem falar para você, que, você, está passando por um novo período, uma nova, uma nova modificação, na sua vida, um momento, algumas máscaras, estão sendo mostradas, pessoas falsas, que, até então, se demonstravam, ser amigos, amigas, seus, sua, estão aí, caindo essas máscaras, pessoas que queriam o seu mal, pelas suas costas, pessoas que queriam, de alguma forma, prejudicar você, trair você, tá? Yansan, vem trazendo, para você, que, é necessário, você observar, é necessário, você, abrir a sua intuição, para enxergar as máscaras, para ver as máscaras, que, muitas vezes, cobrem o rosto, das pessoas, que querem o mal, de vocês, pessoas que, de alguma forma, na sua frente, afastam, tiram, retiram essa máscara, mas, por trás, essas pessoas, estão aí, de alguma forma, colocando essas máscaras, e, atrapalhando, e, prejudicando vocês, então, muita atenção, muito cuidado, filhos e filhas de Yansan, pessoas que querem receber, essa mensagem de Yansan, muita atenção, tá? pois, os ventos de Yansan, sempre trazem, reviravoltas, não somente reviravoltas, sopram, para longe, dos rostos, as pessoas, más, as máscaras, das quais, elas utilizam, então, é muito importante, nesse momento, você analisar, pedir, com fé, que Yansan, te abençoe, te proteja, e livre, você, dessas pessoas, que, querem, de alguma forma, aí, trazer, alguma maldade, para você, Yansan, não vai deixar, Yansan, vai cortar, mas, também, é necessário, você, fazer a sua parte, você tentar, de alguma forma, afastar, de você, essas pessoas, não deixar, que essas pessoas, implantem, na sua cabeça, ideias, ideias negativas, ideias, que, possam, facilitar, de alguma forma, aquela, aquela, aquele desejo, que aquela pessoa, tem, de ver você, mal, tá bom, então, faça isso, faça a sua parte, também, tá bom, Yansan, corta, Yansan, sopra, Yansan, afasta, mas, também, vai, de você, também, a necessidade, de abrir o olho, de estar atento, de estar atenta, e observar, também, tá bom, Yansan, diz, que, quando você, fizer isso, quando você, se predispor, a fazer isso, a afastar, a cortagem, da sua vida, esse tipo de pessoa, que usa máscara, tá, as coisas vão melhorar, no terreno amoroso, as coisas vão melhorar, no terreno profissional, tá bom, você vai sentir, mais vontade, de trabalhar, mais vontade, de produzir, mais vontade, de querer ser feliz, na vida, mais vontade, de estar, de alguma forma, apaixonado, né, estar com aquela pessoa amada, tá bom, essas pessoas, que usam máscaras, elas podem estar, no trabalho, elas podem estar, nas relações, tá, e de alguma forma, muitas vezes, até, é, tentando prejudicar, o relacionamento, de vocês, né, de longe, olha, de longe, a pessoa lá, observando, o relacionamento, de vocês, querendo, a finalização, então, é preciso, você afastar, pra quê? pra anular, essa negatividade, que essas pessoas, tem, sobre você, é como se você, fosse uma pessoa, muito invejada, é como se você, fosse uma pessoa, muito, na sua, mas ao mesmo tempo, você gera, aquela, aquele sentimento, aquela, aquela, questão de inveja, entendeu, então, Yansan, vem trazendo, pra você isso, tá, abre o olho, esteja atento, às máscaras, às máscaras, que vão cair, às máscaras, que serão sopradas, nos rostos, das pessoas, que, talvez você, já conhece, os inimigos, ocultos também, né, os inimigos, ocultos, e os inimigos, declarados, né, então, muitas máscaras, serão sopradas, mas é necessário, também, você fazer a sua parte, cortar da sua vida, relações tóxicas, cortar da sua vida, relações, que, de alguma forma, você sente, que a pessoa, tem inveja, que você sente, que a pessoa, quer atrapalhar, na sua vida, tá bom, então, Yansan, vem trazendo, para você isso, essa mensagem, de força, de acreditar, de querer, viver, longe, de pessoas assim, de máscaras, de pessoas, que não são verdadeiras, tá, seja verdadeiro, também, seja verdadeiro, com as pessoas, não queira o mal, das pessoas, mas também, não deixe, que as outras pessoas, façam, né, as coisas, com você, tá, aprenda, com o conselho, também, de Xangô, caso, caso, você, não, não tenha, escutado, né, se posicione, se posicione, diante das pessoas, mostre, né, mostre, que você, é mais, que você é superior, você é superior, no caso, que você, não vai, cometer os mesmos, erros do passado, as mesmas, questões, as mesmas, quedas, as mesmas, coisas, tá bom, então, o que eu digo pra você, o que eu trago pra você, através das cartas aqui, a mensagem de Xangô, e a mensagem de Ansa, pra você, é essa, tá bom, espero que você tenha gostado, espero que de alguma forma, essa mensagem, possa somar na vida de vocês, desejo pra vocês, tudo de bom, quem gostou, deixa o like, comenta, compartilha, e se inscreve no nosso canal, gratidão, e a gente se vê, num próximo vídeo, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri